O que está achando, Roberto, da parte política atualmente, do país? Está achando que o presidente está fazendo um bom governo? Eu acho que o Bolsonaro é muito bem intencionado, tem sido muitas dificuldades com o pessoal que está à volta dele, mas eu acho que ele é muito bem intencionado e já tem conseguido algumas coisas. E vamos torcer, né? Vamos torcer. Vamos torcer para dar certo? Vamos torcer pelo país, entende? Que está aí na mão dele, no Congresso. Não pode se apaixonar. Só não pode se apaixonar. Não é selfie. Você olha para a câmera. Olha ali. Espera aí, porra. Parabéns, presidente Bolsonaro. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Pergunto para mim, onde estarei dia 7 em setembro? Estarei, como sempre, onde o povo estiver. Ora, o que eles vão fazer nas ruas dia 7? Vão querer liberdade. Estamos perdendo, estamos sendo sufocados. E quem está nos oprimindo é uma minoria. Mais do que podemos, devemos criticar, até para melhorar o serviço. Agora, da onde menos esperávamos controle sobre liberdade, de lá está vindo a mão pesada. Ou melhor, uma caneta. Vamos mudar o destino do Brasil. O Brasil vai ser o que cada um de vocês quiser. Para nós, presidente, governador, prefeitos, quem dá o norte é o povo. Não devemos temer o povo. Devemos respeitar o povo brasileiro. Não queiram a minha cadeira. Não é fácil estar naquela cadeira de criptomita. Mas resistimos. Aos poucos, não ganhando a confiança no parlamento. Vamos mudando velhas práticas. Estamos há dois anos, sete meses, sem corrupção. Não vamos perder a oportunidade de mudar o Brasil. Deus nos salvou. A barra é pesada. Tem que ter couro grosso.